FOTOGRAFIA 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 Olá, sou a Marta Silva e estou de piano na Escola Superior de Música e Arte de Espetáculo. Gosto muito de fotografia, principalmente de fotografia analógica. Gosto, obviamente, de tocar piano, gosto de ler. Relacionado com música, gosto muito de tocar em conjunto, de acompanhar. Adoro passear e passar tempo com amigos e família. Gosto de interagir com crianças no que toca a música, de dar aulas. Adoro chá, framboesa. Gosto de ver filmes, não vejo muito, mas quando vejo gosto. Gosto muito de andar de bicicleta também. Não gosto de estar muito tempo agarrado ao computador e às tecnologias. O que eu gosto mais na escola é provavelmente o ambiente. Senti-me muito acolhida desde que entrei, porque estou no primeiro ano. Tchau.